Olá pessoal, bem-vindo ao canal Jefferson Souza. Há um tempo atrás, postamos um vídeo informando sobre o cancelamento do DX Factor. A longa série de sucesso de Simon Cowell, DX Factor do Reino Unido, foi cancelada, após 17 anos de programa. A ITV, que é uma emissora britânica, disse em um comunicado que não havia mais planos para as próximas temporadas do DX Factor e que o programa estava oficialmente cancelado. A última série do programa foi ao ar em 2018, teve também uma edição de celebridades no ano seguinte. As avaliações do programa eram uma das mais altas em toda a televisão britânica, o programa atraía a mais de 10 milhões de telespectadores, um número forte para o mercado do Reino Unido. Mas infelizmente, nos últimos anos os números começaram a diminuir e isso resultou em seu cancelamento. O juiz do America's Got Talent, Simon, recentemente compartilhou seus pensamentos sobre o retorno do DX Factor e se ele consideraria voltar ao show como juiz. Segundo relatos, a série pode voltar no próximo ano. Simon disse que poderia possivelmente retornar à mesa de jurados do DX Factor do Reino Unido. Ele não disse com certeza, e quando o show estaria voltando, mas parece uma possibilidade definitiva. Abre aspas, a única razão pela qual eu faria o show novamente, é se houvesse um propósito para fazer o show, fecha aspas, ainda completou dizendo. Como nós partimos em primeiro lugar? Os artistas ainda precisam de uma plataforma como essa? A resposta é provavelmente sim. No início deste ano, os relatórios afirmavam que Simon havia assinado um acordo para o show retornar em 2023. Tudo indica que o DX Factor irá voltar, e nós como fãs desse formato de programa, vamos ter mais um programa para aproveitar. Ainda mais sabendo que grandes artistas foram revelados pelo programa. Realmente o DX Factor merece mais uma chance. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você também era fã do programa, deixa nos comentários sua opinião sobre essa possível volta. Aproveitando que você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto